Oi gente, aqui é a Vícero, muito antes de mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer vocês mais um vlog aqui no canal E bom, gente, eu não ia fazer nada, galera, eu tipo, não tava pensando em fazer nada, porque eu tô focando num milhão Mas hoje a gente chegou a 900 mil inscritos, beleza? E eu queria agradecer realmente a todos vocês, sou fera demais, cara Tipo, eu tava falando com a galera, agradecendo a galera no Twitter, pá E aí a galera falou, pô, faz um vlog, Bibi, faz um vlog agradecendo os 900 mil inscritos e tal Mas não é que eu tô desmerecendo os 900 mil inscritos e eu quero um milhão É que eu tava trabalhando num projeto de um milhão e acabei esquecendo de 900 mil e tal Então nem deu pra pensar em fazer uma live e tal Mas mesmo assim eu fiz um Periscope hoje, avisei a galera do Twitter, tá? A gente conversou um pouco, tinha umas 100 pessoas só no Periscope Mas foi bem legal a gente conversando e tudo mais Então, cara, se você não me segue nas redes sociais, siga no Twitter, Instagram e Snapchat, tá bom? Esses já estão sendo muito complicados pra mim, por quê? Porque eu cheguei de Curitiba e eu tô... Mano, meu quarto assim, ó, aqui parece que tá arrumado Eu vou mostrar pra vocês, cara, olha isso aqui Tá uma bagunça, uma bagunça Olha aqui, ó, tá uma bagunça do caramba, galera, sério Eu nem ia mostrar isso pra vocês Mas, cara, vocês são meus inscritos e vocês têm que saber como tá a minha vida no momento Tá uma bagunça do caramba meu quarto e hoje eu vou arrumar todo ele, tá bom? Então, tá bem complicada, por quê? Porque semana que vem já é semana de prova, galera Então essa semana eu já tô meio complicada pra adiantar os vídeos e tudo mais E eu ainda tenho que arrumar meu quarto, fazer todas as coisas Então tá uma semana complicada Mas eu decidi postar esse vídeo pra agradecer a vocês e os 900 mil inscritos Eu tô... Mano, eu tô muito feliz, muito feliz Assim, eu talvez... Eu não posso estar com um ar de felicidade agora Porque eu tô realmente muito cansado Acabei de voltar da escola e tá sendo bastante cansativo esses dias Mas... Vocês estão me deixando muito animada e tudo mais A janela acabou de abrir, por isso que ficou melhor a iluminação, cara Tipo, ela fica batendo vento, aí ela fica fechando, aí fica escura, aí abre e fica bonito Mas bom, galera, eu quero realmente agradecer muito vocês pelos 900 mil inscritos, cara Tá sendo uma fase incrível do canal, o canal tá crescendo como nunca E eu quero muito agradecer vocês Vocês estão acompanhando as séries, os vídeos E eu quero dizer que vão vir séries machinimas pela frente Eu sei que vocês curtem bastante machinima no canal E eu vou trazer, tá bom? Vocês viram que esses dias saíram vários vídeos sem facecam no canal? Foi porque, tipo, eu tava, sei lá, eu tava meio ruizinha, assim Eu tava ruim da barriga e depois deu dor de cabeça Eu tava meio ruim, acho que é por causa do calor Eu... Ó lá, tá fechando a janela Tá vendo? Ficou mais escuro Eu tenho um sério problema com calor Por exemplo, às vezes eu passo mal Quando tá muito calor, eu começo a passar mal De pressão baixa Às vezes eu começo a passar mal e eu não me sinto muito bem pra gravar Então eu gravo minigame, que é uma coisa rápida, fácil E que eu posso gravar com um amigo e ele me ajuda a animar o vídeo, entendeu? Então é basicamente isso, galera Mas eu vou voltar, beleza? Eu vou voltar, assim, ó, na animação total Muito obrigado pelos 900 mil inscritos Tô muito feliz, tô feliz pra caramba, velho Tô muito feliz mesmo E a galera me lembrou no Twitter, mas eu nem tava lembrando Quando a gente chegar a um milhão, a gente vai ganhar a placa, né, do YouTube, cara E eu não tava lembrando disso E quando eu lembrei eu falei Caraca, mano, eu já voltei outra placa do YouTube Tipo, foi há pouquíssimo tempo que a gente conseguiu 900 mil inscritos, galera Eu lembro como se fosse ontem E eu tomando ovada e recebendo a placa de 100 mil Tudo isso, tudo isso, tudo, tudo, tudo isso Eu tenho que agradecer o Resende Eu nunca vou deixar de agradecer eles nos meus vídeos Sempre que eu puder eu vou agradecer ele Porque sem o Resende eu não estaria aqui E eu falo isso mesmo, cara Talvez um dia eu pudesse chegar onde eu tô Muito talvez, muito talvez Mas acho que esse dia ia demorar muito tempo Ia demorar uns 3 anos Como ele batalhou pra conseguir o público dele Já faz mais de 4 anos que ele tá no YouTube E eu consegui tudo isso em um ano de YouTube Então eu tô realmente muito feliz Eu queria agradecer o Resende Poké, Casio, Wolf, Luiz, Miz, Italo Mano, Total, Giant, Kibox, Brosco, Elia Eu tô esquecendo alguém, o Wii Eu tô esquecendo alguém, com certeza A Flox, tamo junto, Flox Eu, cara, tô esquecendo alguém, com certeza, velho O Gag, também, meu irmão Quem mais que eu tô esquecendo? Calma, eu preciso lembrar Eu preciso lembrar de todos os nomes O Orion também, tamo junto, mano Toda a galera aí, muito obrigada Principalmente o Resende Porque ele que me deu essa oportunidade Sem ele eu não estaria aqui O Poké, mano, eu conheço há muito tempo também Então eu agradeço sempre ao Poké, beleza? Total, é, Brosco, que sempre estiveram comigo desde o começo Tamo junto E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Desses 900 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal Sempre dá like nos vídeos Compartilha com os amigos Eu amo muito vocês E vocês sabem disso, beleza? É isso aí, galera Um beijão a vocês e Falou!